Máximo de jogadores, colocar logo em privado, pra ir a partida. Exibir código 98236. É demais. Mas isso aqui é tipo de partidinha também ou é uma história? Eu acho que é uma história, eu não sei, cara. Eu não sei. Mas como é que você me recomendou esse jogo aqui do Neida e você nem sabe? Como é que é? Só recomendei só, meu. Calma aí, vou montar no Discord. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo também. Calma aí, deixa eu arrumar os gráficos aqui. Mano, será que o meu PC aguenta no máximo? Eu tava jogando no Ultra aqui, não tancou não. Não tancou legal não. Cara, eu vou deixar ele gritar então. Vou aumentar o FOV. Meu Deus, mas já começou? Calma. Tá, e aí, como que é a fita? Nossa, calma, que a acessibilidade tá muito alta. Tá, eu não quero andar sozinho, não. Antes de dar a brida aqui, cara, eu vou ficar desse elevador. Vamos ficar juntos. Meu Deus, tem um desfoque de movimento meio pá. Deixa eu ver se eu vou tirar isso aqui. Ah, nossa, olha a câmera, olha a câmera. Nossa, isso aqui é bizarro. Ó, desse FOV aqui de movimento. Desliguei. Nossa, isso é bem melhor. Tem que combater? Ai, não tem como bater. Ó, Albertinho, creio eu que a gente tem que seguir essa linha aqui, né? É, então. Você viu a câmera? Eu acho que a gente tem que filmar. Que câmera? Aperta C. E aí, Albertinho, dá oi pra câmera. Salve, salve, pessoal. Tamo aqui. Não sei o que. O que que é isso? Eba! Tá, se a gente se perder, a gente tem um aviso sonoro, tá bom. Ó, tem a lanterninha. Nossa, não é? É, mas você sabe... Qual que é a diferença de eu fazer isso aqui? Vou fazer isso aqui. É que, ó, se a gente for se afastando, o microfone vai sumindo. Daí a gente não se ouve mais, entendeu? Ó, calma aí, vamos até sumir. Vai até sumir. Ó, tô indo. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Tá, bora, Albert, bora. Bora. Ó, tem uma cadeira aqui. Pegar fita VHS. Como é que usa fita? Tem abusativo? Ah, aqui, ó. Tem, não morre isso. Grave comente um apagão, grave um sorridente e encontre fitas. Como é que você tá vendo isso? No tab. Ó, dá pra gente pegar item. É, ó, eu tô vendo, ó, largar e inspecionar. Uma fita VHS, não tem nada pra ver fita VHS, né? Eu acho que ainda não. Sanidade. Tá, onde que você tá vendo? Ah, grave. Grave um sorridente. Tá, vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Tá, a gente tem sanidade. Cadê o negócio que é, Albertinho? Ah, aqui, ó, a linha aqui, ó. Então, acabou, né? Cadê a linha que a gente tinha que ser? Ih, acabou? Acabou, né? Ó, tem um outro negócio aqui. É outra fita, pega o C, essa aí. Peguei, peguei. Não vai ter aí no buraco, ó. Tá. Ai, ai. E agora? Ai, ai, o buraco sem fim, o Albertinho. Tem um buraco na parede aqui também. Ó, deixa eu ver. Eita, como é que agacha? Ah, eu acho que, poxa vida, é pra se esconder, amigo. É pra se esconder. Bom, coisa boa. Vai, vai andando lá, vai andando lá que eu vou ficar aqui. Ai, esse negócio de agachar no conto é muito estranho. É estranho. Será que tem bateria, lanterna, mano? Eu vou deixar ela acesa até o final. É, boa coisa, deixa eu dar um tab. É, eu não sei. É, tem bastante lugar pra se esconder, né? Dá pra ver aqui. Então, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu acho que é horrível. Se tem, é porque não vai precisar usar. Você tá em live? Ih, cara, eu não tenho um aqui, eu vou gravar. Ih, tem um desenho aí, eu tô em live, eu tô em live. Nem sei se a qualidade da live tá boa. Bom, eu tô gravando um pouco. Nossa, a movimentação desse jogo é bem boa. É, mano. Eu ouvi um baluço, você ouviu? Eu ouvi, vou chamar. Não, não faz, não. Já tem mais fita aqui. Nossa, mas será que vale pegar tudo isso aqui? É, porque acho que tem como... Mano, deve ter como ver, mano. Tem que pegar hoje. Calma aí, calma aí. Tem também, né? A gente tem que achar o lugar. Inspecionar. Apagou! Ai, ai. Não tem medo. E agora? Ó, já fizemos a gravação. É, eu gravei, eu gravei. Será que se você gravar, grava pros dois? Dá um tab aí e vê aí. Ah, tá, mas é porque eu gravei também, então eu não sei. Ah, é, eu não sei. Ó, tem mais uma fita. Ai! Tem um bicho ali, Kizuna? Cadê? Cadê? Eu não vi. Corre, corre. Tá vindo atrás, tá vindo atrás? Não sei. Tá. Cadê? Vamos ter que achar um buraco. Tem que achar um buraco. Eu cansei, eu cansei. Tem um sorriso triste ali, quer dizer, é triste. Ele tá vindo ainda. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Sai, sai do meio. Shhh, shhh. Falta estripando. Ele tá perto ainda. Ele tá aqui? Ele tá na direita, não tá? Vamos quieto, do outro lado. Eu não sei se ele ouve a gente. Não tem nada aqui. Outra fita. Falta só uma só. Amigo? Ah, é, tô aqui. Falta uma? Falta. A gente tem que gravar um sorridente. O que que é um sorridente? Será que é aquele bicho? Ele é o sorridente. Ah, na verdade, eu acho que o sorridente é aquele bicho que aparece na capa, Roberto. Ai, Deus. Cadê você? Cadê você? Eu tô atrás. Ah, aqui o buraco. Entra no buraco. Entra no buraco. Tá, e agora? A gente espera? Vamos esperar a luz voltar. Será que vai voltar? Então. Não. Ah, eu acho que não vai voltar. Ah, o sorriso ali, ó. Filma ele. Cadê? Será que ele mata nós? Sai da frente. Eu já filmei. Não filmei, não. Calma aí, deixa eu filmar. Filma aí, filma aí. Ele sumiu. Ah, mas eu filmei, eu filmei. Opa, voltou. Ah, gaste aí, Robertinho. Que engraçado. Gaste aí. O bicho tá lá pro outro lado. Ah, é bonitinho. É, então. Só que eu acho que ele tá guardando caixão, né? Mas guardando caixão do quê? Vita. E tava da saída, né? Onde é que é a saída? Será que é o elevador que a gente já entrou? Ah, ele tá pra cá. Ele tá pra cá, Robertinho. Caramba, esse bicho ali, porra, parece uma buzina. Então, eu acho que ele é o... Como é que fala? Siren Head? Nós estamos indo pra cima dele, Robertinho. Por que nós estamos indo pra cima dele, Robertinho? É que a gente tem que ir pra lá. Ah, tem uma fita aqui. Aqui, aqui. Pega a fita aí. Tá aqui! Coi, 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 coi. Coi, coi. Acho o buraco, acho o buraco. Rápido. Aí tem saída. É sem saída. Ai! Ai, 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 ai. Ai, ele tá na minha orelha, ele tá na minha orelha. Cansei, cansei, cansei. Vai, corre, corre. Sai, 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 sai. Ai, ai, ele tá aqui. Ai, o Robertinho, ele tá bem aqui, ele tá bem aqui. Deixa ele. Foi embora. Ô, peguei uma atadura aqui, Robertinho. Se você estiver precisando... Ai... Você tá ferido? Você tá ferido? Cara, eu acho que não. Eu tô em hesitação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá vermelho. Isso aqui é novo, isso aqui é novo. O que é isso, meu Deus? Não, Robertinho, eu tô com medo. A gente vai esperar? Ô, eu tô querendo esperar. Cara, a gente tem que só pegar o sorridente e vazar. Tá, só que é o seguinte, a gente não pode se perder do elevador, né? Não, já se perdemos, porque eu não faço nem ideia de que é. Ai, ele tá ali. Ai, 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 ai. Cara, só que eu acho que esse sorridente, ele só aparece no escuro, cara. Então, o bagulho não é ficar perto de um buraco e esperar ficar escuro, velho. Ó, o elevador é pra ser aqui, né? Vem pra cá. Será que a gente tem que atravessar? Só que se cair, é dead. Amigo, você tá me ouvindo? Eu não acredito. Eu não sei, eu não acredito. Eu acredito, não, mas senhor, tem que morrer. Eu não acredito, não, mas senhor, tem que morrer. Vai, grava o sorrisinho, vai. Não gravou, cara, tem que chegar perto, eu acho. Oi, amigo. Mental webcam? É que a minha webcam eu não consegui configurar, ela tá, tipo, bem travada, sabe? Eu tenho que arrumar ela certinho. Tem que arrumar ela depois. Será que eu aviso que eu morri? Tá, tá perto do começo. Tá, tá perto do começo. Nem sei se a like tá boa, amigo. Qualidade. Amigo, eu morri, tá? Ah, ele tá mutadaço. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alô! Alô! Oi, oi, oi! Você tá vendo minha tela? Tô vendo, tô te assistindo! Como é que você morreu? Eu caí no buraco! Ah, sério, velho? Mano, eu gravei o sonho de dentro, isso aqui não funcionou, tá? Cara, você tentou apertar o elevador pra ver se você pode ir embora? Eu vou embora. Eu vou embora. Como é que eu aperto? Tá, então vai ter que filmar o sorridente de perto, cara. Mas será que não mata eu? Então, eu acho que ele vai te perseguir, você vai ter que filmar ele, porque o olhinho dele vai brilhando, né? Ai, mano, eu fui tentar ir na maciota e escorreguei, cara. Mas eu tô te ouvindo dentro do jogo também, que engraçado. Olha... Cara, bom. Nem sabia que dava um pra pular. Eu tava até pulando, filho. Cara, fica perto do elevador, porque daí quando apagar a luz você já filma o bicho e já vaza. Mas agora eu quero o elevador. Mas agora eu quero o elevador. Mas agora eu quero o elevador. Então, é onde você tava, né? Não, eu fiquei, velho. Tipo, mano, eu tava correndo assim, sim. Aí eu falei, nossa... Nossa, o Brett tá atrás de mim. O elefante é mais... E eu? E eu? E eu? Onde que era o Brett, você lembra? O elefante, você lembra? O elevador? É. É onde você tava, lá? E eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Era do outro lado desses buracos aí. Ah, o bicho tá correndo. Olha lá, a luz vermelha. Aproveita, filma o bichinho. Eu acho que se você ficar escondido, não conta, cara. Mas cadê o bicho, rapaz? Mas cadê o bicho, rapaz? Aqui, ó. Filma ele. Filmei, filmei. Já apareceu. Vai embora, vai embora. Só embora. Seu brado. Mas não se pira ficar difícil, filho. Não, mano, eu não acredito. Eu ainda não sei. Eu não sei se eu vi o o falando, vai na maciota. Aí eu... Não, filho, eu vi você falando, filho. Eu já tava lá, mano, filho. Eu já tava lá, mano, filho. Na velocidade, máxima, né? Correndo a agenda. Correndo a agenda. Ai, cara. Que coisa que eu tinha. O que eu tinha que ficar? gg a decadência isso me embora agora já e eu não sei o que o contrário do brasil ele só morre aquela preta escreve aí ele vai para a tela na área é que tipo eu tô olhando na tua câmera na gravação que você tá fazendo E aí E aí Então como é que eu volto e me levado a tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê? Você tá aqui? Não, como é que eu revivo? Será que você tem que morrer? Ó que as missão aqui não tem missão Ah, é que eu acho que a fase não acabou ainda Ah, sério? Então não vai acabar agora não Que tu tá saindo